Cebolinha contra... Não deixou, né? Tô de olho! Vai! Senta o dedo no like! Grimmons Shake e Barry's Prison Run! Ô de casa! Ô de casa! Não tem ninguém nessa pelosca! Você vai comprar um milkshake pra mim também? Você acha que eu tenho dinheiro? Eu tô zelado, meu chapa! Não é à toa que você tá aqui! Oxi! Eu vou pagar de novo! Sempre! Olá! Ai, bicho feio! Que susto! O que você gostaria? Um milkshake no capricho! Gostaria de provar nosso novo sabor? Não! Você tá sudo! S.U.C.D.A.A. Milkshake! É de graça! Hã? Nada logo! C.U.C.D.A. Hã? Cebolinha! Isso tá estranho! Acho melhor não tomar! Hum! Você tem razão! Mas como eu não sigo seus conselhos? Me dá isso aqui! Solta-se o sol é o grande! Não! Ah, moleque! Belly! Belly! Anda, homem! Vigia e protegei! Não acudou, não? Calma, princeso! Não é assim que se acorda um homem da lei! Aprende com o pai! Por gentileza, seu guarda, poderia nos ajudar com a sua elegância em proteger os fracos e os oprimidos? Toma a sua elegância! Por que isso só acontece comigo? Eu acho que ele comeu o ovo de codorna! Tive uma ideia! Vamos jogar ele lá dentro! Mas ele tá dormindo! Ah! Ele acorda com um susto! O que é aquilo? Você não sabe? Bob! Não! Vê se pode, Cascão! Ele não sabe! Bob do Anjo! Você não sabe mesmo? Oxe! Eu também não! Que doideza! Eu tenho uma cela especial pra vocês dois! Nossa, menina! Mente conto! Ah! Conta! Ah! Não sei se devo! Coragem, boba! Conta logo! Acredito! Acredito fofoqueiro! Sobe daqui! Sobe daqui! Para! 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 Ei! Quem quer o milkshake? Ele! Ah! Meu chapa! Não vem com essa não! É você quem quer! Não quero não! Seu careca encrenqueiro! Ah! Letire! O que disse? Não retiro! Não retiro! Hum! Adoro uma treta! Agora eu quero um careca e um peidão! Ei! Você sabia que aquele milkshake acaba com problema de gases? Eu não tenho problema de gases! Como não? Vive soltando pum! Desse jeito nunca vai alumar uma namolada! Catinguento! Me dá isso aqui! Nossa! Acho que estou curado! Meus problemas de gases se foram! Só tem um jeito de descobrir! Não! É impressão minha? Ou ele engoliu um rato podre? Não é não! É bem pior! Nossa! Nunca me senti tão catinguento e poderoso! Viu só? Agora podemos ser uma dupla de dois! Sim! Mas primeiro temos que dar um jeito nesses dois! Me tira daqui! Eu tenho direito a um telefonema! Seu bafo de pipi! Calma, Bombonzinho! Aproveite a estadia! Oi! Mas o que é isso? Continua! Cebolinha contra... Grimmons Shake e Barry's Prison Run! Parte 2! Por quê? Por quê? Ó dia! Ó vida! Ó mundo cruel! Calma, Cebolinha! Não é tão ruim assim! Ah, sim, Cascão! Não é tão ruim assim! Só estamos trancados no meio do nada! Juntos com o Pipizinho e o Pipizão! Tá tão ruim assim? Tirando o cheiro de sovaco e o bafo de bode, tá tudo certo! Ei! Por que vocês estão aqui? Eu pela comida! Eu pela cama! Minha mulher mandou embora de novo! Nossa, Ugi Ugi! Você não muda mesmo, né? Tanto como sempre! Então, Cebolinha! O que a gente faz? Plinelo... Saí daqui! Depois vê o que o Thanos Goldo tá planejando! Nossa! Eu não tenho o dia todo! Quando que isso vai ficar pronto? Calma, Rolha de Poço! Tudo no seu tempo! Então, já fez o que eu te pedi? Mas é claro! Do jeitinho que você mandou! Haha! Perfeito! Logo, logo teremos um exército! Ah, sair daqui vai ser moleza! A gente já conseguiu uma vez! Não é? Aquilo responde! A sua pergunta? Colocaram um cadeado! Oh, é mesmo? Não me diga! Eu pensei que fosse uma tataluga! Claro que eles iam trancar! Depois da gente ter escapado! É! Acho que vamos ter que ficar aqui pra sempre! Hum! Talvez não! Não! Você não tá pensando em passar pela privada! Haha! Passar pela privada! Quem é que seria o maluco? Não! Deve tá mó sujo! Eu usei há pouco tempo! Não aconselho a passar por ali, não! Eu te dou um milkshake! Vai encalar? Sim! Ai! Tá apertado! Eu não consigo! Ah! Vai logo! Cabeça de puta! Será que ele já chegou? Uhul! Quem é vivo sempre aparece! Não falei que tava limpo! Peixe! Bacon! Melancia! Pizza! Ei! Milho! Eu não comi milho! Mas alguém comeu! Pode ir dando o meu milkshake! Eu vou dar! Eu vou dar! Oxi! Que esclessadinho! Está pronto! Um copo? Ha! Eu quero direto da fonte! Ei! Eu não recomendo isso! Cala a boca! 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 Ha! Ha! Agora ninguém me segura! Mais pra frente! Mais pra frente! Você está cheirando a privada! Você está cheirando a Rugi-Yugi! Engraçadinhos! Vocês deviam me agradecer! Eu que tirei vocês de lá! Como vocês escaparam! Eu cadeei o dupo! Nem mais um passo, meu jovem! Eu tenho uma privada ambulante! E não tenho medo de usar! Você está me assustando! Confia no pai! Que coisa mais repugnante e gatingueta! Ha! Ha! Viram? O cheirinho da privada serviu pra alguma coisa! Miraga! Foi por pouco! Desembucha logo! O que você está planejando? Eu só queria mais ajudantes! Mas ele enlouqueceu! Está fora de controle! Ah! Faz algo pra leverter isso! Não dá! Está faltando um ovo de pata e uma lágrima de monstro! Cascão! Não! Não! Anda fogo, homem! O que é o que? Mas eu não estou triste! Pra que é isso, cara? Era só pedir! Pronto! Vai! Mexe isso logo! Isso, beba! E venha para o meu lado! Não! Não! Covarde! Ha! 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 Hã! Kismice! Deixa eu voltar pra casa! Ha! 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 Sai fora, cara! Eu não sou quem você está pensando! E o meu milkshake? Toma o seu milkshake! Tchau.